Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma receitinha fantástica pra vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer pastéisinhos suíços. Essa delícia recheada de goiabada, olha que delícia, super crocante, olha. Ele se quebra, olha, todo recheadinho de goiabada e fica simplesmente maravilhoso. Além de ser delicioso pra você degustar aí no cafezinho da Tati, também é muito vendável. Ele fica lindo pra vender potinhos, olha, ou até no saquinho celofane, tá? Uma opção aí pra fácil venda e eu tenho certeza que vocês vão amar. Pessoal, quem conhece o meu trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações, dê um like e ajude compartilhando as suas redes sociais. E agora também você pode se tornar um membro do nosso canal. É só clicar no botão seja membro e ver todas as vantagens de participar do nosso clube. Bora aprender essa delícia? Então vamos aos nossos ingredientes dos nossos pastéisinhos suíços, ok? Aqui eu fiz duas receitas porque eu vou fazer bastante, tá? Mas eu tenho aquela massa que eu já ensinei vocês de patê sucré, tá? Que é a massa profissional para tortinhas doces. O que que vocês precisam entender sobre essa massa aqui? Ela é uma massa básica de biscoitos amanteigados. Ou seja, se você fizer biscoitinho e assar vai ficar maravilhosa. É a mesma massa que a gente faz o pastelzinho suíço, tá? Então como eu já ensinei essa aula, eu vou colocar o link aqui pra vocês na tela e também aqui na descrição do vídeo. É só clicar que vocês vão direto pra essa aula onde eu já ensinei essa massa pra não ficar repetitivo, tá? Então aqui eu fiz duas receitas, mas eu vou passar a quantidade de uma receita pra vocês. Goiabada em cubos, tá? Farinha de trigo quanto baixa e só pra empanar. E depois eu vou polvilhar no açúcar refinado, tá bom? Que eu nem coloquei porque é mais pro final da preparação. O que que eu tenho aqui? Eu peguei um saquinho, igual eu sempre mostro pra vocês, e abri ele ao meio. Só que nesse caso é um sacão, um saco mais grosso, tá? Mas desse de cozinha também. Eu vou pegar a minha massa. Eu já fiz ela como eu ensino lá na massa profissional pra tortinhas doces que vocês tem que fazer e descansar. Ela por no mínimo meia hora na geladeira, tá? Eu já descansei minha massa. Então eu vou pegar um pedaço dela agora, ok? E o resto, até eu trabalhar com ela, eu vou até colocar na geladeira. Vou dar uma achatadinha, ó, que ela fica um pouco dura, tá? Vocês vão me perguntar, Leodemir, se essa massa eu posso fazer com margarina? Gente, você pode fazer. Vai dar certo? Você vai conseguir fazer os pastéis? Vai da mesma forma. Não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma textura, tá? A manteiga, ela tem um ponto de fusão diferente da margarina, além do sabor, é claro. Além de não fazer tão bem pra saúde também. Eu sei que pra quem comercializa, é um pouco complicado, né? Por conta do preço. Mas, quem quer um produto de qualidade, paga, tá? Feito isso, nós vamos abrir, tá? E com a nossa forminha, eu vou cortar. Cada bolinha dessa é um pastelzinho. Tem pessoas que fazem diferente, que vai dobrar com o plástico pra cortar. Mas, o que que acontece? Eu não consigo colocar tanto recheio no meu pastelzinho. Ele fura. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Tá? Você fez. Daí, nós vamos tirar. Ó, as bolinhas. A goiabada, pessoal, eu corto. Daí, eu passo ela no trigo, tá? Pra ficar o pedacinho, assim, de goiaba. Por quê? Porque dessa forma, eu consigo que ela não vaze pra fora dos pastéisinhos na hora de assar. Daí, você vai cortando de acordo com o tamanho do seu pastelzinho. Aqui, eu já passei bastante goiaba no trigo, ó. Eu vou colocar aqui. E na minha mão, porque daí, assim, acaba que você consegue colocar mais recheio sem furar. Porque ele fica mais arredondado, ó. E na minha mão, eu aperto as pontinhas, porque eu quero que fique maior. Pra mim, poder cortar com o mesmo cortador, ó. E vou colocando aqui. Eu venho, pego outra bolinha, olha. Abro. E coloco aqui. Da mesma forma, eu vou fazer com toda a minha massa, tá? Não tem segredo. Passa a goiabada na farinha de trigo. Já faz isso antes, pra não sujar tua mão. Igual, deixei um pouco reservado aqui. Aperta pra fechar bem os pastéisinhos maiores, ó. E vai colocando aqui no plástico, tá? Minha massa ainda não tá tão gelada. Quanto mais geladinha tiver, mais fácil você consegue. Tá muito calor aqui. Ó. Tá? Daí, você vai pegar o mesmo cortador. Vai vir aqui, ó. E tirar as bordinhas, porque dele vai ficar um pastelzinho perfeitinho. Tá? Ó. Ó, vem aqui e tira, ó. Entendeu como é prático, ó. Porque ele tem que tá bonito pra venda, tá, gente? Não pode mandar um pastel todo tortinho. Tá? E olha que lindo que eles vão ficando. Aqui eu peguei uma forma. Já adiantei um pouco pra vocês verem, tá? Essa forma, eu coloquei um silicone aqui embaixo. Como se trata de uma massa manteigada, não precisaria. Poderia colocar direto na forma, mas fica mais bonitinho, tá? Ou se você não tem o silicone, você pode usar também papel manteiga, tá? Pra ficar mais delicado. E agora, eu vou fazer assim todos os meus pastelzinhos. Vou encher, vai dar várias formas. Bom, pessoal. Eu fiz duas receitas de massa patê sucré, tá? E utilizei 500 gramas de goiabada. E me renderam 120 pastelzinhos, tá? Pastelzinhos suíços. O que que eu faço agora? Eu coloquei duas gemas aqui. Eu vim com o pincelzinho, olha. Untei um por um, tá? Assim, pincelei todos, olha. Pra poder levar pra assar. Lembrando, eles tem que tá gelado. Então, eu terminei de moldar, levei pra geladeira, ficaram bem gelados. Agora, eu venho com a minha gema, pincelo todos eles, como eu mostrei, e vou levar pra assar, tá? Detalhe, tem pessoas que não pincelam, tá? Ele vai ficar mais clarinho, não vai dourar tanto. É gosto. Se não quiser pincelar, não tem necessidade. Eu vou levar pra assar aqui, olha. Em forma a 200 graus Celsius. Já tá aquecido, tá? No turbo, com convecção pra assar rápido. E vou marcar o tempinho aqui, pra vocês verem quanto tempo vai levar, ok? É, forno convencional de casa, é, temperatura máxima, tá? Normal, não precisa ter convenção, não precisa ter nada pra assar eles aqui, tá? É que eu tô fazendo duas receitas de uma vez, cada receita me dá 60. Então, eu tô assando com convecção pra poder assar tudo de uma vez, ok? Olha, pessoal, deu 12 minutos, tá? Eu já tinha que ter tirado aqui. E qual é a situação? Por isso que a gente tem que levar eles bem gelados. Pra dar tempo de assar, antes da goiabada começar a derreter, tá? Alguns você pode ver que vazou um pouquinho. Olha como eles estão lindos, douradinhos, né? Agora a gente já vai finalizar, tá bom? Como eu assei duas formas, vou ver se a outra já tá bacana também. Ainda tá clarinho. Eu mudei aqui pro lugar, tá? E vou deixar assar mais um pouquinho pra chegar. Como eu assei uma forma embaixo e outra em cima, não assaram no mesmo tempo. Mas vocês viram que com 12 minutos é o suficiente. O que tem que acontecer? Ele fica douradinho assim. Agora, eu tenho que pegar os pastéisinhos e quando eles estiverem ainda quentes, olha, eu tenho que passar no açúcar refinado. Porque senão o açúcar não gruda, tá? Então agora, eu vou pegando eles ainda quentes, tá? E vou passando no açúcar e vou colocando aqui no meu potinho. Essa é a finalização dos nossos pastéisinhos suíços, tá bom? Eu vou terminar de passar todos aqui. A outra forma provavelmente vai demorar mais um minutinho, tá? Já vai tá pronta. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, terminei de passar nossos pastéisinhos suíços no açúcar. E fiz aqui algumas opções pra vocês verem como fica lindos, olha. Coloquei em pacotinhos celofanes, tá? E aqui em potinhos bem vedadinhos com fita. Pessoal, tem que fazer, passar no açúcar, como eu ensinei quente, deixar esfriar muito bem pra depois embalar dessa forma. Eles bem vedados, bem tampados pra continuarem sequinhos, sem contato com o ar, tem a validade tranquilamente aí de um mês, tá? Até mais. Como que você vai conservar esse biscoito? Deixar aberto assim, não. Você vai colocar aqueles potes herméticos de biscoito, ou potes com tampa que vedem bem, tá? É um meio de conservação bom pra você, pra consumo em casa. Ou pode vedar muito bem pacotinhos, mas tem que daí fechar bem, tá? De celofanes, como eu mostrei aqui pra quem vai vender, ou potinhos, fazer potinhos maiores, tá? Ele tem um valor agregado meio carinho, né? Por se tratar de manteiga. Então, são biscoitos que você geralmente vai vender em pequenas porções. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações, e até a próxima aula. Tchau, tchau!